Oi, Sossô, bom dia. Bom dia. Olha só, é só uma brincadeira, tá? Que a pessoa tá gravando pra mostrar pra mamãe, pro papai. Pode ficar tranquila, tá? Nós vamos começar com a matemática. A Proíngred vai pedir pra você contar os bichinhos que estão no card e vai fazer o número correspondente que você contou. Combinado? Mas tem que contar um pouquinho alto pra poder, nós conseguimos ouvir. Tá joia? Pode começar. Quantos patinhos tem? Dois. Então, faça o número dois. Agora coloca do lado. Você vai fazendo e vai colocando aqui. Quantas tartaruguinhas tem? Três. Ok. Continua. Coloca a tartaruguinha aí do lado. Isso. Quantas vaquinhas tem? Quatro. Faz o número quatro. Coloca do lado. E agora? E agora? Sete. Quantos ratinhos tem? Conta. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Oito. Faça o número oito. Lembra como é o oito? Não. Faz do seu jeitinho. Tudo bem. Fácil. Fez? Ok. Sofre. Agora nós vamos trabalhar com as formas de aumento, tá? Com licença. Que forma é essa? E essa? Triângulo. Triângulo. Aham. Tem quatro lados. Como que é o nome? E esse? Essa forma? Círculo. Círculo. E essa? Quadrado. Quadrado. Retângulo. Então, triângulo, quadrado, círculo e retângulo. Você vai pegar as formas, essas aqui, e colocar sobre essas. Tá? Tá. Pode começar. Pode colocar. Isso. Retângulo, triângulo, quadrado, círculo. Ok. Perfeito. Agora. Quantos carros nós temos aqui? Dois. Dois. Qual é o carro maior? O menor. Que cor que são esses carros? Amarelo e verde. Isso. Agora, Sofia. Nós temos aqui, olha só. Dois cintos. Certo? Certo. Qual é o cinto mais fino? Fininho. Isso. E o mais largo, o mais grosso? Ok. Agora, dá a sua mão para o Bruno. Segura essa bolinha. Segura. Ela é pesada ou leve? Leve. E essa? E essa é a peça? Exato. Qual é o mais pesado? Ok. Agora, eu tenho aqui. Aqui, aqui, o vídeo, vai te entregar dois sacos. Dois sacos. Ó. Quantas pecinhas tem aqui? As pecinhas verdes. Esse grupo de objetos verdes. Quantos tem? Quatro. E esses blocos maiores? Dois. Dois. Então, a prova vai pedir para você colocar dentro do saco. Coloca as peças dentro do saco. As peças grandes. Maiores. Muito bem. Sofia, qual dos dois sacos está cheio? Qual dos dois saquinhos tem maior quantidade de peças? Perfeito, você fez estimativa, muito bem. Sof, agora a prof vai pedir para você circular os números, tá? Vou fazer o ditado de números e você vai circular. Vamos lá, circula o número dois. Agora o número quatro. Número um. Qual é o número um? Olha com atenção, cadê o um? Isso. E o número três? E o número sete? Perfeito, Sossô. E o número cinco? Cadê o cinco? E o número dez? Qual que é o dez? Ótimo. Então você está circulando, identificando os números corretamente, os números aleatórios. Parabéns, Sof, Sof, agora você vai, nós vamos trabalhar com as letrinhas do alfabeto, tá? Você vai virar os cards com as letras e vai falar para a profe qual é, tá bom? Pode começar. Que letrinha que letrinha? Que letrinha que é? S. Ok. Aí deixa ela virada para cima. Isso, assim. Uhum. Continua, Sossô. Um. Qual é essa? Um. Deixa a prova vira para a prova. É o X? X. Se esqueceu, não tem problema. Pode ir virando, tá? Deixa viradinha. Aqui? Uhum. 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 Qual é? Já. Uhum. Uhum. E essa? Que letra é essa? Essa letrinha que você colocou, qual é? F. F. Uhum. Uhum. Pode continuar. E essa? E. Uhum. Aí. Aí. Não. Qual é essa? Qual é essa? Qual é? Olha pra letrinha, qual é? Que letra é essa? Qual que é? Esqueceu? Não tem problema, coloca lá e vira outra Aqui? Uhum Não tem problema, coloca lá e vira outra E... Deixa eu virar assim que aí fica mais fácil pra você vir as letras, ó Aí você vai pegando e falando pra você Tá Ok? Pode começar Ó, falando da letra e coloca pra cá Aham Você esqueceu, não tem problema E aí E aí Qual que é essa? Ok Ok Lembra de mais alguma? Não? Então, ok Parabéns, tá? Sof Sof Agora nós vamos trabalhar com as rimas, tá? Janela 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 Avião Balão Balão Bala Mola Mala Bola E janela Son Olha só Olha só Lembrando que as rimas são os sons iguais no final de cada palavrinha, tá? Então, panela rima com o quê? Panela rima com balão ou panela rima com janela? Panela rima com janela Ok Uhum Balão rima com o quê? Com Balão Balão rima com bola ou balão rima com avião? Avião Isso E Mala Mala rima com bola ou mala rima com balão? Balão E Bola rima com? Mola 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 Ok Sof Muito bem Sossô Agora Você vai escrever o seu nome com as letrinhas móveis que estão dentro da cestinha Você vai escrever em cima da mesa Pode escrever Pode começar Pega as letras, ó Coloca aqui E escreve aqui, ó Sofia Uhum Uhum Muito bem Muito bem Agora, tô Você vai escrever o seu nome aqui na folha com a canetinha Pode escrever Sofia Muito bem Muito bem Sof Sof Agora você vai Nós vamos trabalhar com a história Tá É Onde está o título desse livro aí na capa? Mostra pra Pro O título O título da história O título da história Como que é o nome desse livro? O título A princesa vestida com saco de papel Não é? E quais eram os personagens dessa história? Você se lembra, Sossô? A princesa, o dragão e o príncipe A princesa, o dragão e o príncipe Ok E como que a princesa, como que ela se vestiu? Hum De um saco Com um saco? E o que que o príncipe falou pra ela? Hum Não sei O príncipe foi gentil com ela? Não E você gostou dessa história? Sim Sofia, olha só Você foi espetacular, viu? Você foi muito bem Você tirou nota 10 Está de parabéns Manda um beijo pra mamãe Mia Eu já fiz aqui Com a princesa E aí